A lei das antenas que deve abrir caminho para a internet 5G no Brasil foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto. A repórter Selma Dias tem ao vivo as informações pra gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você também pra quem tá conosco. Olha, esse decreto ele era muito esperado pelo setor de telecomunicações porque ele regulamenta a lei geral de antenas que foi aprovada em 2015. Portanto, aí foram cinco anos de espera. Então agora com essa publicação, a previsão é que mais brasileiros tenham acesso à internet móvel. Isso porque ele vai facilitar a instalação de antenas de rede móvel no país. A demanda por esses equipamentos hoje é grande. Segundo o setor de telecomunicações, existem pelo menos 4 mil pedidos aí pra instalação dessas antenas. Esse decreto de hoje, ele também abre caminho pra facilitar a chegada da tecnologia 5G, que é a quinta geração da internet móvel, muito mais rápida e também moderna. Hoje a gente usa aí a tecnologia 3 e 4G, mas a previsão é que já a partir do ano que vem a gente tem acesso a essa frequência mais moderna. Porque o leilão da 5G está marcado já para 2021 e esse é um próximo passo aí rumo à modernização com a chegada, com a publicação desse decreto de regulamentação da lei de antenas. O ministro das comunicações, Fábio Faria, falou sobre isso. Veja aí. Esse decreto é um divisor de águas, porque ano que vem teremos o leilão de 5G. E se não fosse o decreto das antenas, não seria possível, porque nós iremos precisar de dez vezes mais a quantidade de antenas com leilão de 5G.